Música Olha nós aí cambada Olha a voz de quem acordou agora né É nóis canal clandestino channel Diretamente da terra da rainha Diesel nas veias Vamos fazer aqui o Completar aqui o checklist 22 Vou botar a sala lá por trás Caraca A luz Aqui eu controlei tudo Só faltam as luzes né Acabar de Fazer o controle Mas eu já dei uma Uma olhada boa nele já Tudo 100% né Aqui tem uma trilha Aqui ó Tem uma escada Tem até uma plaquinha aqui falando Que tem uma trilha aqui Só que não tem casa nem nada E pra cima É isso daqui É tudo 100% Agora a gente já pode Começar o trabalho Começar o trabalho Não dá pra ver nada aqui Não dá pra ver nada aqui direito Não dá pra ver nada aqui direito A entrega que eu tenho que fazer aqui perto Acho que eu já tinha colocado aqui já Vamos ver Vamos ver Aqui no negócio E aí Tô bem com essa carga lá de O airbag Tá aparecendo de novo Os caras trocaram o airbag Do caminhão E tá aparecendo lá de novo O compressor foi trocado E tá aparecendo lá de novo Como é que pode treinar esse O airbag é novo O compressor foi trocado E tá dando problema lá de novo Tá foda Isso aqui tem uma Tipo um bosque aqui Bem ali do lado Onde eu tava ali Ontem né Quando eu cheguei Eu cheguei parei cedo pra caramba Fiquei 15 horas parado aqui Eu dei só uma andadinha ali Mas é tipo assim No meio da mata mesmo ali né Eita Não tinha casa Nem nada ali pra cima Vão voltar Porque agora nós vamos dormir E aí depois nós ficamos vendo Assombração aí de noite né Nós vai lavrar macho O lugar lá é Woodley Ele perto da cidade de Reading A galera só dormindo lá Foi lá pra chegar lá Seis e meia Porque Eu vi lá mais ou menos lá E o outro rapaz me explicou Porque é no meio das casas Ele não pode acumular caminhão Lá na porta né Então cada um tem um horário ali A lojinha é bem no meio das casas ali E ficar Chegar dois, três de uma vez lá E acumula lá na rua Na frente deles ali E o pessoal acha ruim né Rodovia M4 Tá um nevoeiro meio estranho Por cima aí ó Ontra eu tava vendo no YouTube Ao vivo Parece que teve um eclipse do sol Será que aqui não deu pra ver Se é que dava pra ver Desse lado de cá né Aqui não deu pra ver nada Porque Completamente nublado Obviamente Tá um nevoeiro Mas foi legal lá o negócio Estava mostrando O eclipse solar Cada eclipse que dá O povo fala que é o último E o mundo está acabando Não, porque esse foi o eclipse Que o planeta entrou em conexão Com o outro planeta Porque a lua passou por debaixo E o sol passou por de cima Aí os dois cruzaram E não sei mais o que Aí as estrelas juntaram E falaram que vai dar um Que o mundo vai acabar Não sei o que lá Não sei o que lá das quantas 2015 acho Deu um lunar Que a lua ficou toda vermelha Com uma cor estranha Ali também foi Depois daquele eclipse ali Já não era pra estar ninguém Que mais Talvez que tenha alguma coisa assim desse tipo aí O povo cai matando Fala que o mundo está acabando Cinco milhas Ou melhor, dez milhas Está perto Dezesseis quilômetros O negócio está aqui bem desse lado aqui Pra sair Passar por cima No navegador Eu vi que a bandeirinha Do lugar de chegada Estava bem aqui Assim Vamos lá descobrir Como é que é Estava bem aqui agora Só não sei se vai precisar manobrar lá Porque Talvez sim, sei lá A única coisa que eu reparei no mapa é as casas do lado Cheio de casa Cheio de casa Oudley Winner Winner Parar lá, nós põe uma água aí pra esquentar, fazer aquele café Pra acabar de dar aquela Aquela acordada né Oudley Oudley Cara, desse semáforo que abre um lado e fecha o outro Oudley Que eu tenho que pegar Acho que é essa de cá né Acho que aquela de lá vira pra lá Que me dá pra ele Que eu tenho que pegar um lado e fecha o outro Que volta lá pra rodovia De carro O nome da loja lá é Travis A loja é do Travis Parkins Travis Travis Parkins Acho que a grande corrente De De lojas de materiais de construções Construções Tem várias Bastante Bastante deles mesmo E tem vários caminhões Que vão diretamente lá buscar O Material Segunda saída Woodley Chegamos na cidadezinha Botatório direto Espírito Espírito Rotatória direta aqui de novo Próxima rotatória à esquerda Compressor Toolstation Isso aqui ainda não é aqui não, hein? Vamos ver mais pra frente Eu vi que lá tinha um PAB Quando chegar neles lá tem um PAB Escolhi o Fix Não é nessa daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem a área industrial aqui Mas eles Se eu entendi bem Eles não estão bem na área industrial E aí Church Road Olha o PAB Tá aqui Olha lá a loja deles lá E já tem um na frente já Caraca, mano Já tem um pra descarregar Deixa eu voltar ali E colocar em cima da calçada Já chegou um anjo de mim já 6h20 em ponto 6h30 em hora 6h30 em hora E aí E aí Então, eu vou olhar E aí E aí E aí Vamos colocar aqui e esperar o tio aí Chegou antes de mim Achando que ele ia ser o primeiro Incomoda né, olha só o tanto de casa aí, tudo caladinho e o cara chega no caminhão aí pra fazer bagunça Muito errado aqui a lojinha deles Ainda mais esse tipo de loja aí, recebe o caminhão direto, ele tá recebendo e entrando e saindo no caminhão direto Aí quem mora, principalmente esse daqui né, quem mora aqui tá louco, o cara deve ficar doido hein Olha se a gente consegue sair daqui dentro, deixa eu ver o que vai Vou puxar pra lá Da 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ROTADO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL